A marca mais lembrada é a Diniz. Meus parabéns, Alex. É isso aí, Jolie. Que honra estar aqui com você. Ano de 2016, que prêmio importante pra gente. Não tem preço que pague. E estar do seu lado aqui mais este ano, é incrível. Um reconhecimento que a gente vem trabalhando todos os dias, uma equipe maravilhosa, pra esse retorno. Pra estar recebendo esse prêmio da Nipo Brasileira, que é muito importante. Um público exigente, né? E as óticas de Nis tem esse perfil de uma qualidade incrível. E graças a Deus, reconhecimento vende. Atendimento personalizado. Não temos vendedoras, temos consultoras. O cliente chega lá, não é simplesmente vender. É ver o que orna pro rosto de cada um. O cabelo, né? Tem vários fatores estéticos. Então, é muito importante. O laboratório digital, né, Júlio? Os maquinários da mais alta tecnologia, lentes de 0 a 4 graus mesmo, é ficar pronta até uma hora, né? Com o laboratório digital próprio das óticas de Nis. Temos dois em Londrina, um lá em Arapongas. Então, facilita a vida de muita gente, né? O barzinho dentro da loja, né? A pessoa toma um cafezinho. O diferencial. Exatamente. Toma um refrigerante, um café, sem pagar nada. Faz a manutenção, também não paga nada. Mesmo que não comprou nas óticas de Nis, a manutenção é feita gratuita. Então, é vários fatores que as óticas de Nis, graças a Deus, é muito agressiva e a gente vem se destacando cada vez mais, viu, Júlio? Óticas de Nis só pensa em crescimento e expansão. Exatamente. Foi muito bom você falar isso, Júlio. Vem aí a sétima loja em Londrina, tá? No Londrina North Shopping. Segura aí que vem uma loja aí pra outubro, novembro. Vem uma mega inauguração das óticas de Nis. De mais uma, vamos pra sétima. E graças a Deus, né, Júlio? O país é enfrentado, é uma situação complicada. Mas quando a gente trabalha com uma equipe incrível, uma equipe motivada e com uma diretoria que atende as ideias, que é agressiva, a gente já tende a crescer. E Deus aprende tudo, né, Júlio? As coisas andam, sem dúvida, não é verdade? Que Deus continue abençoando grandemente os seus caminhos e os caminhos de toda a equipe. Muito obrigado, o caminho de nós todos. Uma equipe maravilhosa, como eu já disse aqui. A diretoria, sem palavras, é o caminho do sucesso. Muito obrigado, Londrina e região. Muito obrigado, Nipo Brasileiro. Vocês são demais. É o melhor reconhecimento que a gente tem, viu, Júlio? E vamos continuar. Essa é uma motivação pra gente continuar nesse trabalho. E estamos no caminho certo. Muito obrigado. Deus abençoe você, sua equipe, a ONU TV, muito parceira. E vamos pra frente. Vamos caminhar. Óticas de Nis, é tudo de bom. Óticas de Nis é top Nikkei. É a marca mais lembrada pela comunidade Nipo Brasileira. Óticas de Nis é a marca mais lembrada pela comunidade Nipo Brasileira. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma